Tá, pessoal, seguinte, então a gente passou, parou aqui falando dos millennials, né, e vamos continuar aqui. Bom, deixa eu só falar um pouquinho desse contexto e aí depois eu passo para um outro slide que fala um pouquinho melhor dos millennials, que é a geração adulta agora, né. Esse pessoal, do ponto de vista global, já nasce com a ascensão da globalização, né, principalmente os chamados young millennials, né, a gente já vai ver a diferença dos velhos millennials com os novos millennials. Mas a globalização, ela já é uma realidade, então já estamos vendo a ascensão, vendo e vivendo a ascensão de um mundo global, ou seja, de um mundo em que as fronteiras estão cada vez mais fluídas, tá bom? E essas fronteiras não só são fronteiras do ponto de vista político, né, a fronteira que separa Brasil de Argentina, de Paraguai ou de qualquer outra coisa, mas nós estamos falando das fronteiras do comportamento também, né, nós vemos que, para muitos dessa geração, se pensar como uma pessoa global é mais comum, né, mais, abre aspas, natural. Afinal de contas, são pessoas que viveram uma realidade de contato muito maior. A década de 80, a década de 90, principalmente, foram décadas de contato muito grande entre as diversas culturas do mundo, né. A internet vai ser uma realidade que vai aproximar as pessoas de um modo inédito, até então inédito, né, que vai possibilitar o compartilhamento de conhecimento, compartilhamento de experiências, que fará com que essa geração, se pense uma geração, não diria mais global do que local, eu diria tão global quanto local, né, isso mais uma vez vai depender das questões específicas. Bom, quando a gente fala do Brasil, né, essa geração aí, os chamados millennials, é uma geração que, na década de 80, está saindo da ditadura, a ditadura brasileira acaba em 85, né, então nós estamos vivendo um período de transição política, né, da ditadura para a chamada nova república. é uma geração que, do ponto de vista econômico, lá fora, né, dependendo do país, né, certamente Europa e os Estados Unidos, um pouco mais de estabilidade econômica no Brasil, até 94, né, que é o ano do plano real, é de instabilidade econômica, né. A vida, do ponto de vista econômico, durante a década de 90 até ali 94, era extremamente difícil, né, perguntem isso aos pais de vocês que são, que são aí dessa geração de 70 e pouco, que certamente eles viveram essa geração, essa época com uma, um pouco mais velhos, então certamente eles vão se lembrar de uma época extremamente complicada, até a criação do real, do ponto de vista econômico, do ponto de vista político, o Brasil estava muito agitado, né, então essa agitação, ela se reflete no campo do comportamento, no campo da cultura também. Então a gente vê que, do ponto de vista da cultura, a década de 80 no Brasil, que é aquela galera que começa a fazer arte sem as restrições da ditadura, o pessoal que começa a fazer arte na década de 90, a ditadura é uma realidade já um pouquinho mais distante, então as preocupações já são outras, né, então isso reflete, né, a década de 80, por exemplo, do ponto de vista cultural, ela é mais contestadora, a década, a arte da década de 90 no Brasil, do ponto de vista cultural, ela é mais global, mais globalizada, ela já está começando a dialogar com outros elementos para além dos elementos unicamente brasileiros, né, já está se direcionando, o Brasil já está se tornando o ponto de chegada de outras, de outras tendências, né, essas tendências estéticas e musicais, elas tinham uma certa dificuldade de penetrar no Brasil, principalmente por conta da ditadura militar, né, da censura prévia, isso agora não existe no Brasil, então o Brasil, essa geração milênio é uma geração que se vê inundada, digamos assim, por questões globais mais pertinentes, né, digamos assim, mais comuns, então isso vai fazer com que a gente seja um pouco mais abstrato e também questionadores, né, vamos questionar, no caso do Brasil principalmente, vamos questionar a nossa situação, né, uma eterna dificuldade de se formar democracia, nossa eterna dificuldade de estabilizar economicamente, né, a década de 90 foi uma década que no Brasil a gente vê muitas privatizações, então assim, uma parte, né, não toda parte, obviamente, mas uma parte da sociedade contestando essas privatizações, contestando o novo modelo de economia neoliberal, né, não só no Brasil, mas no mundo e na América Latina também, né, no mundo a gente está vendo na década de 80 e na década de 90 a ascensão do neoliberalismo, então tudo isso faz com que seja uma geração contestadora, mas também uma geração que está ligada à questão das experiências, né, não é à toa que, do ponto de vista do marketing, né, essa é uma tabela de marketing, né, ao invés de vender produtos, vendemos experiências, né, experiência de viajar pela Itália e uma gastronomia maravilhosa e assim por diante, tá bom? Bom, deixa eu dar uma adiantada aqui, para a gente ver uma separação que se faz dos chamados millennials, tá bom? Esses millennials aqui, essa tabela é um pouquinho mais antiga, tá bom? Os millennials, os chamados antigos millennials, estão hoje aí por volta dos seus, dos seus 30, 40 anos, estão entre 30 e 40 anos, tá bom? Então eles foram adolescentes na década de 90, e a década de 90, ela foi muito interessante, porque a partir de 95, não é à toa que muita gente corta ali a geração millennial, da geração Z, ali em 95, porque a partir de 95, mais ou menos, que a internet de acesso aberto, ela chega no mundo, né, o Brasil vai chegando aí também, então repara, a gente não tá tão mais atrasado assim, apesar de, claro, a gente não tem a mesma tecnologia do que europeus e americanos, né, mas tá chegando. Então, essa geração dos antigos milênios é uma geração que viveu antes, é a última geração, né, do antes da internet. Então, muitos são chamados de imigrantes digitais, que é uma geração que teve que aprender a lidar com a novidade da internet. E aí, quando fala que foi surpreendidos com uma recessão econômica, nós estamos falando dos adultos a partir da década de 00, né, a crise de 2008, ela causou estragos que até hoje, em 2020, a gente tá vendo, né, em uns países mais, outros países menos. Então, é uma geração que, adulta, viu aquela prosperidade econômica se esvair. Quando a gente fala do Brasil, a gente pode dizer que entre 2000, entre 95, perdão, e 2010, mais ou menos, o Brasil, ele passa por um período de estabilidade econômica e, a partir dos anos 00, por causa do crescimento global, o Brasil surfa na onda do crescimento global. Então, a década de 00, até ali mais ou menos 2010, 2011, é uma década de crescimento econômico para o Brasil. Tá bom? A gente vai ver que a partir de 2012, 13, aí cada vez mais, que a crise econômica mundial acaba chegando ao Brasil, né? Por questões que, do ponto de vista de geografia, vocês vão trabalhar melhor, né? A recessão da China, isso afeta diretamente a economia brasileira, a recessão mundial, blá, 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 e todos os problemas que a gente vê ainda hoje. Então, essa é uma geração que, no caso do Brasil, nasce na recessão, vê a estabilização enquanto jovem e aí adulto, mais a partir dos 30 e poucos, 40, vê a recessão de novo. Então, é uma geração marcada por altos e baixos. Principalmente uma geração de expectativas frustradas, do ponto de vista da melhoria das condições de vida, né? E, claro, isso vai se refletir na política, isso vai se refletir nas guinadas ideológicas, né? Entre esquerda e direita, esquerda e direita, aqui na América do Sul, mas também outros lugares do mundo, né? Esse pêndulo é comum, né? E, do ponto de vista político, né? Se feito de forma adequada, né? De forma pacífica é até adequado, né? É bom. Mas a gente vê um crescente radicalismo, né? Fruto de certa frustração de uma geração, né? Tão mais nova quanto mais velha também. Bom, são pessoas, né? Já viram essa questão dos smartphones, já quando eram adultos. E aí, eles entram nessa chamada cultura mobile, né? Cultura do smartphone, cultura móvel, já um pouco mais tarde, do ponto da sua vida, tá bom? Então, esses são os old millennials. Os young millennials estão aí, entre os seus 20 e poucos, 30 anos, entre os seus 20, 30 anos, mais ou menos, né? Que é aquela geração que tá ali no, que nasceu ali, mais ou menos, até 90 e pouco, 95, por ali, né? Grosso modo. Então, eles foram adolescentes na década de 2000, né? Então, essa galera, ela, ele já foi criança e quando se tornou um jovem, ele já tá conectado à internet. É uma geração que, pra eles, a internet é algo normal, assim, já é um dado. Tal qual, pra mim, a geração, a televisão é algo normal, né? Pra geração dos meus pais, por exemplo, a televisão é algo raro, né? Principalmente, a gente tá falando no Brasil, especificamente, que era algo de um consumo um pouco restrito. Então, da geração dos meus pais, o acesso ao telefone era uma coisa muito difícil. Na minha geração, a gente, com a privatização, a partir da década de 90, vê a melhoria. A geração que foi adolescente nos anos 2000, assim, nem sabe que teve problema com telefonia, né? Que um telefone custava tão caro, quase tão caro quanto um carro, né? Uma linha telefônica na década de 80. Então, era extremamente caro. Então, esses garotos, garotas, já nascem conectados à internet e já crescem, né? Principalmente, a partir da década de 10, num mundo de recessão econômica, né? Então, se comparados aos pais, as expectativas são um pouco mais modestas, né? Então, é uma época em que o pessoal tá se segurando, né? Na medida do possível. Então, a gente vê aqui, é uma garotada que já nasce, né? Hoje em dia, a geração Z, né? Geração alfa, perdão. A partir de 2010, é uma geração que tá praticamente conectada já. Então, a gente vai ver aqui, essas diferenças são importantes pra gente pensar. Tendem a ser mais realistas, porque os pais foram otimistas demais, né? Continuam sendo questionadores, né? Afinal de contas, tá dando ruim agora? Então, vamos questionar o que tá dando ruim. O que tá ruim, o que pode ser melhorado? Então, nesse sentido, também, é uma geração que propõe mais alternativas. Então, não é à toa que a gente vê uma geração que, do ponto de vista econômico, é muito mais colaborativa, né? Ainda mais do que os millennials. É uma geração que não vê muito... Não vê muito sentido. Num trabalho enforcado. Opa, não rabisco aí, não. Beleza? Bom, e é que a geração, provavelmente, aí de vocês, a geração Z, né? Vocês já estão numa realidade muito parecida à realidade dos chamados young millennials, né? Talvez daqui a alguns tantos anos a gente refaça essa tabelinha aí. Então, a gente já vê aqui, pra vocês, a realidade e a mobilidade, ela já é muito múltipla, né? Principalmente a quem tem acesso, né? A questão do deslocar-se é algo muito mais comum. É claro que essa questão do deslocamento, ela é muito mais... Ela é muito mais evidente, no caso do Brasil, nas classes mais altas, mas na Europa ela é muito comum. Então, a gente vê que as chamadas cidades globais, na Europa, as grandes capitais da Europa, tem gente de tudo quanto é lugar do mundo. Você vai a Nova York, tem gente de tudo quanto é lugar do mundo. Você vai a São Paulo, tem gente de tudo quanto é lugar do mundo. Você encontra na esquina um monte de gente que vem de outros lugares. Então, essa é uma geração que já cresce nesse ambiente. Então, nesse sentido, são pessoas que tendem a enxergar as fronteiras ainda menos nítidas, né? A gente vê que, por exemplo, essa questão das fronteiras da identidade, né? Se lá na década de 60, a questão do movimento gay, do movimento feminista, contestando essa questão do uso do corpo, para essa geração agora, muitos deles, por exemplo, já acham a discriminação com relação a homossexuais, por exemplo, já um absurdo. Não conseguem nem entender muito por que isso acontece. É claro que a gente não pode falar de todo mundo, óbvio, né? Mas é uma geração que tende a uma tendência a ser mais tolerante com relação a essas práticas de diferença. Como é uma geração que foi criada no meio da diferença, tende a ver a diferença como algo mais positivo, como algo mais interessante. Então, a gente vai ver que é uma geração que está crescendo, né? A geração de vocês, que está crescendo ainda debaixo de uma recessão econômica, que está tendo que se ver inventiva, inventiva para poder pensar o próprio futuro, né? E diante de questões bastante complexas, né? Como, por exemplo, a emergência da inteligência artificial, das novas formas de emprego. E agora, esse ano ainda, vocês vão virar, provavelmente, a geração Covid. É uma geração cuja pandemia vai ter tido um efeito bastante singular, né? Afinal de contas, vocês são jovens, adultos, né? Adolescentes, dependendo aí da classificação. Mas são pessoas que estão vendo isso, por exemplo, na escola, né? Alguns de vocês estão vendo isso no trabalho. Então, a gente vê que, por conta disso, passa a ser uma geração bastante complexa, ok? Com isso, pessoal, terminamos aqui, tá bom? Eu sei que daqui a pouquinho vocês já têm aula, tá? Eu vou interromper aqui o compartilhamento. É a geração Covid, né, Mayara? Infelizmente. e aí e aí E aí O que é isso?